Estação Sat O baile do cacarecão, do bagu e do troço no rádio Z, 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 zinho, 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 zinho Vamos nessa, vamos nessa minha tropa estivendo aqui. É verdade, tudo mundo de cabelo branco. Todo mundo de cabelo branco. Meu Deus do céu, olha o coração, gente, segura aí, já já Marcinho DJ tá no ponto, já já, hein, já já tamo acabando de preparar tudo aqui, as parafernálias. Vamos começando então? Vambora Adriano, tudo contigo, meu querido. Você está no mundo do Cacarecão, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 They told me I would find somebody new Don't you think you'll ever need me Like I need you I'm losing, losing my heart over you I'm losing, losing my heart over you I know you never had the time to know this heart of mine I need to feel your love And now it always seems Day and night I have these dreams It's you I'm thinking of I know it sounds so foolish Here I am with a broken heart So why can't I be with someone like you I'm losing, losing my heart over you I'm losing, losing my heart over you Yeah Miss Agents, Adriano DJ How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace When I stand here taking every breath With you You're the only one Who really knew me at all How can you just walk away from me? When all I can do is watch you leave Cause we share the laughter and the pain And even share the tears You're the only one You're the only one Who really knew me at all So take a look at me now Well there's just an empty space And there's nothing left here to remind me Just the memory of your face Don't take a look at me now Cause there's just an empty space And you coming back to me It is against the odds Well that's what I've gotta face I wish I could just make you turn around Turn around and see me cry There's so much I need to say to you So many reasons why You're the only one Who really knew me at all So take a look at me now Well there's just an empty space And there's nothing left here to remind me Just the memory of your face Don't take a look at me now Cause there's just an empty space But to waste for you Is all I can do And that's what I've gotta face Take a look at me now Cause I'll still be standing here And you coming back to me It's against the odds It's the chance I'm gonna take Ooh Só que eu E eu não sei E eu não sei Eu tenho Eu não sei Mixagens Adriano DJ Você está no mundo do cacarecão I've been saving my love For someone special And I'm wondering if maybe You could be the one Ooh, yeah Oh, 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 oh Free our love You believe in free our love Oh, 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 oh Free our love You believe in free our love Whatever I think of you It makes me happy And I'm wondering if maybe You could be the same way too Oh, 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 baby My heart's been waiting for a long, long time You believe in free our love Then baby let me bring My love to you tonight Oh, 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 oh Free our love 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 I'd like to know how you feel I need to know it's lost for me Whenever you're from the room My love goes up and down Honestly to the words I'm saying, saying I'd like to know how you feel I need to know it's lost for me I need to know it's lost for me Whenever you're from the room My love goes up and down Listen to the words I'm saying to you Oi man, see my tropa Vinho 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 Hoje tá gostoso, hoje até o Zinho apareceu, rapaz, até o Zinho tá aí, até o patrãozinho tá aí, Marcinho tá no ponto, tá aqui comigo já, meu grande camarada, rapaz, já já tem muito, prepara aí gente, ó, atenção aí vocês, historiadores, que tem historiador de gente que conta história aí, presta atenção, liga o gravador aí pra vocês aprenderem várias histórias aí que aconteceram, entre mim, entre o Marcinho, entre o começo de carreira dele, várias histórias ligadas a ZZ, tá bom? Pra ninguém ficar inventando nada, cês vão saber da boca de um dos caras que é um dos percussores, um dos primeiros da ZZ, tá bom? Comecei rapidinho, Adriano, já já, depois do intervalo, Marcinho tá no ponto Você está no mundo do caracão, 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 caracão 22.5 FM, Estação Sat Agora você pode baixar o aplicativo da Rádio Estação Sat É isso mesmo Aplicativo da Rádio Estação Sat Estação Sat É só você pesquisar Sate 102 FM No Google Play, na Play Store e na Apple Store Aplicativo da Rádio Estação Sat É só baixar e curtir toda a programação em qualquer parte do planeta Pesquisa lá, Sate 102 FM No Google Play, na Play Store e na Apple Store Aplicativo da Rádio Estação Sat Vai construir ou reformar Mercosul Madeiras e Ferragens Porta, a partir de setenta e nove reais Lá você encontra Ferragens, fórmicas, colas, assoalhos Lambril, forros PVC Compensado e MDF Para todos os tipos de marcenarias Serra e circular, lixadeiras Furadeiras e planas Madeiras para telhados, obras em geral Nas compras acima de quatrocentos reais Frete grátis nos bairros adjacentes Venha nos conhecer Estrada do Oquitungo Mil quatrocentos e quarenta Vila da Penha Telefones três três cinco um Oito três zero sete Ou dois quatro oito um Três meia nove um Mercosul Madeiras e Ferragens É a solução Casa da Caridade Valéria de Xangô Grande curandeira especialista em pegar causa impossível Trabalho pago após resultado Consulta apenas um pacote de vela Traga o seu amor gamado aos seus pés Temos garrafada para impotência sexual e todos os fins Atendimento centro da Praça Seca em frente ao Banco do Brasil Dois quatro cinco dois cinco um zero zero Dois quatro cinco dois cinco um zero zero Você ouve a única Estação Sáquio Vamos nessa rapaziada Até o Marlon está emocionado Até o Marlon está errando Da Tijuca, Banderô do centro Obrigado aí aquele bailão na quadra da Estácio Aquela quadra linda da Estácio Recebeu com a Carecão O DJ Washington estive lá quebrando tudo lá junto com a rapaziada DJ Berg, DJ quarenta e quatro, DJ Sun Que foi bailão em diretoria aí do Banderô Obrigado, valeu gente Tamo junto e misturado Passando pra Domingão Bailão dos meus amigos lá de Piabetá Mauá, aquele abraço pra geral Foi bailão também, DJ Dude na área lá Quebrando tudo, sacudindo toda a rapaziada Grande Dude DJ Ontem também tivemos aí O baile lá do Gerador Queríamos pedir desculpa lá rapaziada Tivemos um pequeno probleminha com o caminhão Logo cedo né Mas teve que começar a tarde Devido a força maior Mas desculpa aí a todos os amigos do Gerador Nosso pedido de desculpa E todo o respeito aos meus amigos do Gerador Ontem me ligaram direto do Gerador Os meus amigos lá e eu dando aquele papo legal E graças a Deus deu pra acontecer ainda Tá bom? Obrigado gente Beijão no coração de vocês aí de Caxias, Praça do Gerador Tivemos lá o Júnior Costa lá Sacudindo a rapaziada E ontem, ontem domingão eu tive Lá no baile das Guerreiras do Engenho Baile bom demais em Praça do Tropical Ali em Nova Iguaçu Aquilo ali tava bombado, lotado De ponta a ponta meu amigo Som do cacarecão completinho Dia 11 tô na área de Eleco também Me ajudando lá Fazer aquela super festa Foi muito bom hein Ontem lá na Praça do Tropical Ganhei uma premiação ontem lá Me deram um troféu enorme lá As meninas de Guerreira Brigadão, brigadão Me emocionei ontem Com certeza já tá lá na minha sala De troféus aí Aquele troféu que vocês Me premiaram ontem Tá bom? Deixa eu passar a agenda rapidinho Rapidinho Lembrando aí que dia Aqui já foi Aqui já foi Dia 14 agora hein Sábado agora Agora meu parceiro Bailão do Jockey Lá do outro lado da poça Jockey de São Gonçalo Som do cacarecão DJ Washington Sacudina Rapaziada lá no Pachecão Lá no Pachecão É o Pachecos em festa Casa da nossa equipe Dudas na época Né Marcinho? Casa da Dudas Fomos muito lá no Pacheco Doadão, doadão, doadão Leonardo, né? Rapaz, tempo bom demais Eu lembro que a gente fez lá Uma vez lá Eu com você Vale bom, vale bom Vale bom, rapaz Isso aí mais ou menos Em 93, Marcinho Isso, né? Veio Claudinho Bochecha, né? Estivemos junto lá no Pachecão E sábado agora Tamo lá Cacarecão DJ Washington Quebrando tudo Dia 21 Tem o bailão dos meus amigos Aí da Galinha Comunidade da Galinha Segura a onda aí Minha tropa da Galinha Aquela super festa Cacarecão Quebrando tudo Dia 21 No dia 22 Tem o bailão dos meus amigos Da Vila Paulina Lá no colégio Júlio César Ali na rua Conde 886 Vila Paulina Belfor Roxo Segura a onda Que vai ser bailão Dia 11 de abril Tem o bailão da Vila Emil Alô, Vega Vamos que vamos, meu amigo Dia 18 de abril Tem o bailão das famosas Pitbulls E da rapaziada do Corte 8 Lá no Recreativo Caxiense Dia 18 de abril Em Segura a onda Dia 19 de abril Bailão do Complexo do Cubango Lá em Niterói City Quadra do Cubango Dia 25 Sábado Tem o bailão de aniversário Do Serjão da Nova Holanda 25 de abril Lá na quadra do Pati Na Nova Holanda Com o som do bagulhão Quebrando tudo pra rapaziada MC Cacau do Dendê Vai ser um bailão Dia 25 também de abril Tem outro baile que vai parar tudo Buraco quente Beira a linha de Saracuruna Som do Cacarecão Sacudindo Oferecimento Thunderlight Amplificadores Curta a nossa página E segue o líder Parceiro 4 pra 5 anos de liderança Aqui na rádio Marcinho Parabéns Parabéns Tem noção? O programa aqui Vai fazer 5 anos agora 5 anos a gente é o líder Eu fiquei surpreso Com o sucesso Da Estação Sate Falaram muito com você As pessoas comentando Quando começamos a anunciar aqui Vocês começaram a anunciar Vai estar na Estação Sate Bacana São João de Meriti Está em peso ouvindo também O programa Parabéns Aqui tem uma meia dúzia de pessoas Ouvindo Quase 70 mil Para o programa Legal Bacana É um pessoalzinho É um maracanã Com o Mengão jogando 70 mil pessoas É a média Do público Que ouve o nosso programa aqui Que bacana Legal né Trabalho reconhecido Programa mais ouvido Do funk da antiga Só tenho que agradecer Você também Como não está muito Entrosado no funk Você não sabe Quando a gente começou Nessa rádio aqui Ninguém acreditava na rádio Bacana Ninguém Fomos os percussores Com o nosso patrãozinho E hoje 5 anos depois Está esse sucesso total Pois é Nós também Na década de 90 No início da década de 90 Nós também começamos Numa rádio Que ninguém dava nada Isso eu lembro Numa rádio Que ninguém dava nada E nós Conseguimos alcançar Uma boa audiência Um trabalho sério Tentando abraçar Os quatro cantos do Rio Ainda que tivéssemos Algumas equipes Do outro lado Da poça Mas era muito bacana DJs Poxa Com excelência Adriano está do meu lado Aqui Sou foda do Adriano Meu amigão Adriano O teu Washington Me pegou no colo Naquele tempo A gente fez trabalho Com o Adriano Tocamos com o Adriano Sempre com essa humildade CC&P Olha o CC&P Fica velho não Adriano Fica velho não Fico não Ele está parecendo um periquito Agora né Ele está todo Novinho Novinho Marcinho Vambora Já que entrou no assunto Aí meu amigo Vambora Já que Não era para entrar Mas já que entrou Vambora meu parceiro Já entrou no assunto De rádio Vambora Como é que começou O DJ Marcinho Como começou Bom eu comecei Antes de Zezé Antes de Zezé Não comecei a tocar Em 1989 90 Mais ou menos Eu era jovem né Bem novinho Tinha 14 15 anos E eu gostava De ouvir os programas né Os programas do Rafael Que era do Malboro Que era muito legal Era tropical na época Era tropical funk musica Era muito bacana Rafael sempre com grandes lançamentos Na época Inclusive manda um abraço Para ele se estiver ouvindo o programa Gramaster É nosso parceiro E eu comecei a me interessar Comecei a comprar discos né Eu trabalhava numa Numa empresa de móveis Eu montava móveis né Mas eu fazia meus bad Final de semana Então eu tinha que estar Sempre atualizado Então o dinheiro que eu entrava Ajudava em casa Eu comprava disco Ajudava em casa Eu comprava disco Eu comprava muita raridade né Que eu gostava muito de coisa boa Quase a mesma história Que a minha É verdade Aí eu comecei Na equipe Magnatas Lá perto de casa mesmo Meus irmãos Hoje em dia são meus irmãos Em Cristo né E depois eu trabalhei No Pavanense Fiquei um tempo lá Com Pimpinela Pimpinela Isso Chicago Não na época era Pau e Son Peguei no final da Pau e Son Aí depois fui pra House Club Lá no Colégio Agostinho Porto De lá eu conheci o Zezinho Através do Carlinhos Mil Carlinhos Mil Que foi muito bacana Tive um prazer de conhecê-lo Aí ele me chamou pra fazer os testes Foi aprovado e Aí é tudo Botei pra rolo A rapaziada já conhece Daqui pra frente o pessoal já conhece Isso foi meado de que Marcin? Isso foi em 92 Pra 93 Acho que foi no primeiro mês Acho que foi em janeiro de 93 Filipe Camarão Adriano lembra né? Filipe Camarão O programa era às 11 da manhã Se não me engano Era o Zezé Clube Eu me lembro do Zezé Clube Você é O que eu falei antes de você entrar aqui Eu falei Atenção a historiadores aí Gravem o programa pra vocês saberem As verdadeiras histórias Que a gente ouve cada história aí Na internet E na época quando eu entrei Tinha o Carlinhos Mil Tinha o Lennon Lennon já tava lá Tinha o Dentinho também O Clay O Clay também Você lembra também que tinha o O Gueto O Gueto O Gueto É o Gueto Saudade do Rogério E depois nós pulamos lá pra Filipe Camarão né? Onde veio o sucesso total Depois nós concretizamos em outra rádio Da Filipe Camarão Foi lá pra Pra Filipe Presidente Vargas Quinto e nove É rapaz Tempo bom também De rádio e imprensa Mas também tínhamos um patrão louco E que investia né? Pô Paraíba era muito louco né cara? É mas era sujeito homem demais né? Demais demais É isso que a gente fala até hoje Investia na gente né? Investia Hoje nós tínhamos como gratidão né? Ele dava condição de trabalho né? Eu me lembro Eu lembro Mas sim Quando a gente Quando eu tava naquela Pegada de Zezê A gente tinha aparelho lá O nosso O nosso Ele saia na frente né? Que nenhuma equipe tinha Pô a MPC na época Zezinho vinha e pá Ninguém sabia o que era aquilo Nem saber mexer A gente sabia direito né? Nem saber mexer Aqueles CDJs importados Ele mandava Fazia até scratch Na época né? Botava o sampler nele Botava o sampler Além de sampliar Ainda fazia scratch Na verdade os CDJs só vieram muito depois Muito depois Porque isso aí vem na época do MD Que os irmãos do Zezinho moravam lá fora Ou moram ainda né? E eles mandavam sempre recursos pra gente aqui Caras Show de bola Marcinho deixa eu ver se tem gente aqui fazendo pergunta Que deve ter Deve ter uma meia dúzia de pessoas aqui fazendo pergunta aqui Vamos ver aqui Ô Marlon Abre aí Marlon Abre aí Abre aí Abre aí Boa noite meu amigo Jorge Vai Marcinho Tá no ponto? Claro que eu tô Tudo bem? Você tirou um 10 hoje Em trazendo o Marcinho aí pra gente relembrar Valeu Marcinho sou teu fã Última vez que eu vi você tocando Vou lá no ginásio de Madureira Com o Zona e Cashbox E aí? Mó satisfação O prazer foi meu Em poder te ouvir de novo aí Valeu Um abraço Segue o líder Vamos Vamos junto Tá no ponto? Claro que eu tô Marcinho ó Aqui nós somos o líder Então o pessoal Todo mundo fala sempre Segue o líder Segue o líder né? Tá todo mundo seguindo É de três pra lá né? Tá todo mundo me seguindo Boa noite DJ Washington Opa É o máximo do Portão do Rosa Cara Tô até sem falar Mas vamos lá Gostaria de ouvir Melô Davi Melô Davi DJ Marcinho Obrigado por tudo Um abraço Grande Marcinho Tá aqui ó Portão do Rosa Lá do outro lado da poça Bande do 422 Portão do Rosa Boa noite Aqui é o Fábio do Cacuia Meus parabéns aí Pelo dia dos DJs Falar em dia dos DJs Foi tudo tramado gente Eu trouxe o Marcinho aqui hoje Pra gente comemorar com A cereja do bolo Que faltava né? Feliz tô eu Será que ainda sou DJ? Para com ele Ainda toco hein Toca e falo hein Cara toca bem Fala bem Vem me perguntar se ele é DJ Aí Adriano O que que a gente faz Com uma criança dessa hein? Hã? Grande Marcinho Esse fundo aí tem tudo a ver né? Cara esse Esse Bestronic Tem uma história Eu me lembro na rádio imprensa Lá quando a gente fazia o programa Chegava voado Às vezes atrasado Com esse disco debaixo do braço Sem tocar ele E se eu não tocasse Para aí pra reclamar O bicho Que não colocou a música de fundo Mas sim Uma vez o Zezinho Ficou irado comigo Porque eu terminei o baile Sem o Indistone Indistone né? Se terminasse o baile Sem o Indistone Ficava louco bicho Tem o CD até hoje Tu acredita? Show de bola Sério Tem o CD original Que tocava na rádio Show de bola É muita história Vamos de alô aqui Para o pessoal ir participando Junto com a gente Hoje o programa vai ser assim Rapaziada Compartilha aí Quem tá na live aí Compartilha aí De Deus tá ali no controle da live Boa noite Até o patrãozinho veio aqui Olha o patrãozinho aí Boa noite patrão Fala com a gente aí Boa noite Boa noite galera Dia do DJ Então é festa total Cheio de DJ na área Cheio de DJ na área Esse é o Zinho Já tinha contado Show de bola Boa noite Washington Saudades do Marcinho No pavonense Soltando a montagem Das menininhas Anunciando aí A galera do Barroso Valeu Barroso Rapaz Que coisa boa Tem gente aqui Deixa eu ver Eu acho que ia ver Essa amizade aí Pra ver o que eu ia de hoje Quer falar com umas pessoas aí Que me quiser Que parecem no novo Lá no Barracalá Que eu ia cantar Eu não cantei né Cantou não Conta o MC Neném Um Lato Conta os raposamos Ih rapos Cara te boicotaram Não deixaram cantar não Cara Como é que é isso Como é que é isso China Boa noite família Olha a cara que é o Nick Washington E Marlon Aqui é o Ari do Parapedo E da fábrica Tão Zulfos Queria só dizer que estou ausente um pouco do Zalou Porque o mês de Março Porque o mês de Março aqui é muito complicado na fábrica É muito complicado É muito trabalho Mas eu não deixo de seguir você nas lives E aqui a minha rádio só vive na Estação Sá Segue a Líder Obrigado Segue a Líder daí Cara Hoje a nossa liderança está enorme Tenho certeza que hoje a liderança Programa normal já fica congestionada aqui o Zap Imagina hoje com ele Com um grande mestre Nosso amigo aí Nosso grande Marcinho Tá no ponto Salve salve Aqui é o Roderick da Formiga Pra você fazer uma pergunta aí Pro Marcinho Tá no ponto Pode falar meu irmão Tá preparado Já lançou aí Ele lançou um CD Com as montagens maneiras aí Coisa aqui Porque ele passou também Fala aí Marcinho Bom na ZZ Nós lançamos um em 5 CDs Mais ou menos Com NPs Aquilo tudo Meu solo foram dois CDs Fora as faixas músicas que nós fazíamos E lançavam umas em outros É, emprestava Vendia Fazia lança parecida Eu lembro que eu saí com música no LP da Supersonic Na época Eu montagem minha na Supersonic Saiu no bairro no rádio também Bairro no rádio também Canta Galo Canta Galo Isso aí Montagem do Canta Galo Só uma mãe da Para todo o pessoal né Para todo o pessoal Rapaz Marcinho já entrou num ponto aí Fundamental Assim cara Eu fico pensando Eu considero que a gente deu o boom Naquele início da ZZ Puxando as montagens de história Isso Eu e você Fomos os caras que começamos Eu e você Confesso legal Diante de ti né Diante de todo mundo que tá ouvindo É o Austin Se não é perfeito Tá próximo dele Porque o Austin Esculachava fazendo as montagens Que isso O sapo O tribo Os caras bons O Austin era mais perfeccionista Eu me amarrava E tocar as tuas músicas Legal A do Canta Galo O meu tinha que tocar em todos os bailes né Canta Galo Tinha muita coisa boa Para todo o pessoal Que eu lembro legal mesmo É Eu lembro Eu lembro quando tu fez as menininhas Cara As menininhas né Bolinho Até hoje toca né Bolinho também Bolinho Bolinho foi minha primeira ou segunda música Montagem que eu fiz na época né Sem qualidade nenhuma né Mas Quando o Marcinho chegou com aquela montagem Hein ô Adriano Marcinho quando chegou com aquela montagem Lá na rádio imprensa né Fazia no Porto Estúdio Eu falei meu Deus Não sei se vai tocar onde Bateu Bateu Um sucesso Sucesso total Vamos ver mais gente aqui Mais pergunta aqui ó Boa noite Boa noite Boa noite Marcinho Boa noite Aqui é o Dois D do Banco de Areia Camada Lupa Geral do Banco de Areia Olha o Banco de Areia Lama Esquita Obrigado por ter falado comigo lá no Baile das Guerreiras do Engenho Valeu Dois D Abraço meu querido Ele esteve lá no Baile das Guerreiras do Engenho Ontem Deu um abraço nele lá Grande Dois D Obrigado obrigado irmão Boa noite DJ Waston Aqui é o Lady Wilson do Banco de Areia Eu queria mandar um alô pra galera do Banco de Areia Hum Solta a voz Toca pra mim aí Amelô do Quebra Vidro Quebra Vidro Predstone É Adriano Fica ligado aí Boa noite aí DJ Waston Pra gente da Caletão Hum Hélio de Nova Iguaçu Hélio e Kelly de Nova Iguaçu Grande Manda a voz pra Geral pra rádio aí Valeu e parabéns aí os dias da Do Certo pra todo mundo Pra assistir o dia aí Show de bola Obrigado Obrigado Toda hora o pessoal tentando me ligar Mandando mensagem Não mande no meu telefone nesse momento Por favor Porque o bagulho tá doido aqui Tá Manda pelo 980001001 Porque hoje estamos recebendo Grande Marcinho tá no ponto aqui Grande Marcinho tá no ponto Valeu meu parceiro Valeu DJ Adriano Feliz dia do DJ aí Rapazinha da Mano Paçoca na voz aqui Valeu Alô Cacau Santa Cruz Alô Nani Bode das colombianas Alô Bode do São Fernando 380 Forte abraço aí do Mano Paçoca Show de bola Valeu Paçoca Muita gente participando aqui Tem mais tem mais tem mais tem mais Ó Valeu meu parceiro Asfalto do APTEC E asfalto do Penhão Asfalto do APTEC E APTEC né Conceito Chaparral na época Boa noite rapaziada do Vale do Rádio Fala comigo Aqui o Rito Centavo do Saper de Niterói Gostaria de escutar a bonde da loura Show de bola Seu Jó Saleu valeu meu querido Tamo junto e misturado Boa noite Rochitão Boa noite Marcinho Boa noite meu irmão E o Jorge Michel do Táxi na voz irmão Fala Michel Deixa eu mandar um alô aí pra toda a rapaziada do novo grupo aí do WhatsApp E negados do Fante Valeu Oscar Show irmão Valeu Tocinho Marcinho vou aproveitar aqui pra falar pra todo mundo já que você né Rasgou aí o verbo aí dizendo que você amarrava em mim Vou te falar legal Eu sempre te admirei na locução irmão Na locução né Sim sempre te admirei Valeu E hoje O pessoal que curte a ZZ curtiu no passado E hoje eles percebem que eu tento puxar aí a tua pegada É o negócio é o seguinte Washington Eu também quando eu comecei a trabalhar em rádio né Eu tinha meus ídolos né Rapaziada que eu gostava de ouvir né Sempre tem Na época da Rádio Manchete Pode falar né Pode Fica à vontade Pessoal da Rádio Manchete Tinha rapaziada também boa na Rádio Imprensa Então a gente procura estar sempre aperfeiçoando em cima daquilo dali né Além do dom que Deus dá pra gente né Com certeza é Entendeu e Deus dá o dom e a gente vai lapidando aqui né Onde na verdade eu exercei dentro de rádio né Dentro de rádio Errando, acertando, caindo, levantando Não sou perfeito Claro, tô longe disso Mas eu tento fazer o melhor Até hoje trabalho com a voz né É, o Marcinho hoje É o que eu ia te perguntar né Fala pra rapaziada aí O que que o Marcinho faz hoje Além de ser um servo do senhor Bom, hoje em dia Eu tenho meu estúdio né Meu estúdio de gravação Já trabalho há 20 anos com o meu estúdio né E eu não trabalho com produção musical né Mas eu trabalho fazendo propagandas Fazendo vinhedas Atendendo o Brasil todo né Atendendo o Brasil todo Através da internet É, muitas vinhedas que eu faço diariamente Então tu tá liderando também né Só a gente que é liderando É, estamos juntos É aí, eu vejo aí muita coisa rodando aí Eu tava lá em Campo Grande Muitos carros de som Um carro de som passando lá Isso Olha aí rapaz, Marcinho aqui em Campo Grande aqui Trabalho dentro de casa Legal cara, show de bola Grande, grande Marcinho Então, quem quiser Marcinho também Fazer os trabalhos Pode procurar aí normalmente E só entrar lá no Meu WhatsApp é 991-40-1097 991-40-1097 Ou entra lá no Facebook lá Me acha lá que a gente bate um papo Show de bola Daqui a pouco a gente vai falar o telefone de novo Gente, ele vai ficar até às onze aqui Fica tranquilo que daqui a pouco a gente fala de novo Vem Vambora, Marcinho Marcinho, esse final de semana Em todos os bailes que a gente fez Em todos os bailes que eu tive Eu parava o baile Anunciava que você ia estar aqui na segunda-feira Rapaz Ontem eu anunciei lá em Nova Iguaçu Lá no Baile das Guerreiras Parecia até um gol do Flamengo Juro pra você Vamos dar um abraço pra todo mundo lá Alô, galera Tão junto As Guerreiras do Engenho O rapaziada do 484 Galera da antiga Da galera da antiga Cara, quando eu falei assim Parei o baile Gente, amanhã no programa Quem tá comigo é o grande Marcinho Tá no ponto, pessoal Sabe, tu sente quando o público tem aquela Foi legal Obrigado pelo carinho, gente Aquela reação Fica tranquilo, gente Vai na live lá, compartilha Isso vai ficar registrado pra sempre Essa live Quando o pessoal estiver com saudade do Marcinho Sai lá na live Tá bom? E a gente tem muita coisa pra conversar ainda Mais um alôzinho aqui Rapidinho, ó Boa noite, J. Austin Aqui é o Beto da Sarina Do Santa Cruz Queria agradecer pela camisa bonita Que você me deu Presente ele Tamo junto aí Muito obrigado, cara Tamo junto aí Ô, Trosta, o Cacareco Bagulhão de São Sade Sem dúvidas Valeu, meu querido DJ da Zezé Paulinho e Anderson Estudio 3D E Deco Reirão da Figueira Obrigado, meu querido Trouxemos o Leno aqui também São Sade do Leno Cara, trouxe o Leno Foi um programa histórico Bacana, né? Os dois aqui Leno me pegou no colo, né? Leno me pegou no colo A gente contou histórias aí Ele contou histórias suas A tua chegada pra Zezé Isso Pô, Leno é meu irmãozão Marcinho, a gente vai tocar um pouquinho de música Daqui a pouco A gente vai falar Da minha entrada pra Zezé Como é que aconteceu Ah, foi lindo Foi bom parto natural Foi lindo, foi lindo Gente, vai compartilhando na live aí, ó DJ Marcinho aqui comigo, juntinho Quebrando tudo Vambora, gente Compartilha aí já já Vai formulando sua pergunta Manda aqui no 980001001 980001001 Você está no mundo do Cacarecão 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Inclusive, nesse baile, Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Ponte dos Playboy R. Transcrição e Legendas Pedro 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 R. Eu não pedi Transcrição e Legendas Pedro R. 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 e os parabéns. Transcrição e Legendas Pedro R. 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 e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Transcrição e 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 Legendas Pedro R. A gente não esquece. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. É ele que sacode. Sacode os quatro cantos da cidade. Sacode os quatro cantos da cidade. sacode os quatro cantos da cidade. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Ele pediu pra mim. te juro que eu não lembro. Marcinho, muito obrigado. Marcinho, muito obrigado. oito e oito sete. 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 Oito sete.